Renan Quinalha, sou presidente do grupo de trabalho de memória e verdade LGBT, que é mais do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, sou professor de Direito em São Paulo. Renan, seja muito bem-vindo à Fortaleza, muito obrigado por tudo isso que está acontecendo, que é de, para nós, LGBT, é de uma brava importância isso acontecer. Como é que aconteceu esse projeto? De onde veio? Qual a razão que você pensou num projeto tão grandioso como esse? Dez anos atrás eu trabalhei na Comissão da Verdade, que foi justamente uma comissão criada pelo Estado brasileiro, que também teve comissões estaduais em vários lugares do país, para olhar sobre a história da ditadura. E a gente, nessas comissões, começou a olhar para a história LGBTQIA+, ou seja, como a nossa população sofreu, não mais nem menos, mas de modo distinto do que outros grupos sociais durante esse período. Desde então a gente começou a aprofundar isso. Eu próprio fiz pesquisas, estudos sobre esse tema, publiquei livros e fui vendo que havia um material muito grande, importante aí, de registro das nossas histórias e das violências contra a população LGBTQIA+. Daí veio essa ideia de a gente ter um grupo de trabalho que pudesse, por um período de um ano, olhar para toda essa história. Então é um grupo de trabalho composto por pessoas de todo o país, da sociedade civil, do movimento, da comunidade LGBTQIA+, para a gente poder ter um olhar, de fato, plural para essa história, ou seja, que seja de todos os territórios, não seja só focado numa região do país como o Sudeste, mas que seja, de fato, também olhando para todas as regiões e fazendo audiências públicas em todas essas regiões, como esse momento de abrir uma escuta também para dialogar com a população, ouvir os depoimentos, tanto de especialistas como de sobreviventes, de pessoas que passaram por situações de violência, para que a gente consiga preparar um relatório final que tenha recomendações para o Estado brasileiro para a gente reparar essas violências do passado e evitar que elas se repitam no futuro. Eu acho que foi um momento muito especial aqui desses três dias, porque a gente consegue ver que com muito pouco, nossa comunidade faz muito, historicamente, ou seja, a gente sempre recebeu muita violência, muita discriminação, muito preconceito, e a gente conseguiu, com as histórias de vida que a gente viu aqui, com as histórias de luta política, de organização, ver como a gente criou potência mesmo de mudança da realidade, como cada uma das pessoas que veio aqui se inscreveu, ajudou a escrever a história dos seus Estados, da sua região, do nosso país, e eu acho que isso é o maior triunfo, a maior conquista também desse grupo de trabalho, que a gente visibilizar essas histórias e poder contar essa história também com a gente dentro dela, a história do Brasil com a comunidade LGBTQIA+, com o seu espaço devido dentro dela. Foi difícil você conseguir uma equipe disposta, que tivesse uma sensibilidade para poder entrar, se engajar dentro do projeto, porque às vezes a gente pensa que a pessoa está, mas não está. É importante que tenha a sensibilidade de você entrar e sentir o projeto? Sim, a gente tem um engajamento muito grande das pessoas envolvidas, o que é muito importante, vale ressaltar que é um trabalho voluntário, todas as pessoas são voluntárias, têm se dedicado a esse projeto, têm pessoas de todas as partes do país, de todas as letras da sopa de letrinhas, da sigla LGBTQIA+, então a gente tem também uma composição que é representativa da nossa comunidade, porque para escrever essa história e todo mundo se sentir representado nessa história, a gente precisa de fato ter esse olhar mais plural e amplo possível, e isso tem acontecido de uma maneira bem bacana, e a gente está nessa fase agora de realizar as audiências públicas aqui do Nordeste, depois do Norte, e aí depois fazer a escrita do relatório mesmo, para entregar para o governo federal, para o Ministério de Direitos Humanos, e a gente conseguir depois tirar do papel, que vai ser um outro desafio. Porque não basta escutar, não basta ouvir, o Estado tem que dar respostas efetivas de reparação, como disse o professor Alonso aqui, de reparação de justiça, e isso envolve justamente a articulação de políticas públicas, de marcos regulatórios, como disse Alonso, enfim, de uma série de ações do Estado que a gente precisa cobrar, que a gente precisa implementar, para que a gente consiga fazer avançar de fato a cidadania da população LGBTQIA+, no nosso país. Há ainda necessidade dessa luta intensa, lógico que temos, essa necessidade, para não polarizar-se, se voltar uma extrema direita no nosso país, seria capaz da ditadura voltar, os maus tratos? Você não entende o que eu estou falando? Seria capaz de tudo isso voltar? Sim, eu acho que o que a gente tem aprendido com a história é que ela não é linear, que ela não vai só para frente, que a história pode ter retrocessos e tropeços no meio do caminho, inclusive de regimes autoritários. A gente vê em vários lugares do mundo regimes autoritários que estão acontecendo hoje, que estão sendo instituídos no presente. Então, não é uma questão do passado, é muito importante que a gente está olhando para essa memória, e para essa verdade, buscando esses elementos, essas histórias, essas narrativas, para a gente conseguir lidar com o presente, porque essa é uma questão do nosso presente, não é só por um apego ao passado, mas é justamente para a gente conseguir construir a democracia e fortalecer a democracia e os direitos humanos no presente. Que bom falar com você, espero que você tenha se sentido abraçado em Fortaleza, e que as pessoas possam ter dado todo o valor da tua pesquisa, de todo o teu trabalho, e que a gente possa se engajar também, contando para crescer muito mais esse teu projeto. Obrigado, um prazer enorme, sempre bom vir aqui ao Ceará e à Fortaleza. Agradeço demais, especialmente a todo mundo que veio aqui depor, testemunhar, pela importância dessas declarações, desses testemunhos, e agradeço demais também aqui a Vichelle por termos recebido esse período. Obrigado. Obrigado, gente, na internet.